Alô, meus amigos aqui do Facebook, como vão vocês? Estou aqui mais uma vez para falar sobre, talvez, dois assuntos. O primeiro é essa polêmica que está sendo passada aí nas redes sociais sobre a opinião do mestre Itapuã e depois essa confusão com o mestre Dunga. Eu vi a gravação do mestre Itapuã e ele não menciona nome de ninguém. O rapaz que estava filmando perguntou a ele o que ele achava da patente grão mestre e ele deu a opinião dele que é a mesma que a minha, certo? E foram dizer para o mestre Dunga que o rapaz que estava filmando, eu acho que ele foi infeliz, que eu não tenho, eu acho que ele não tem essa maldade de dizer, mas ele falou na hora da sua pergunta que o mestre Itapuã tinha dito que ele não era grão mestre. Então, acho que não foi bem assim a pergunta, não foi formulada assim e o mestre Itapuã também não respondeu assim. Então, acho uma pena e eu acho também desinteressante de ter essa polêmica com dois grandes mestres. O mestre Dunga é um grande mestre de Belo Horizonte, é uma pessoa que tem uma contribuição, um mestre que tem uma contribuição, é um mestre respeitado lá em BH. Sempre ouvi falar do mestre Dunga, sempre quando eu ia lá. E o mestre Itapuã, aluno do mestre Bimbo, um mestre conceituadíssimo também, respeitado, considerado, tanto que é chamado para eventos todos os finais de semana. Então, eu acho uma pena. Minha opinião em relação a isso é que eu não sei, às vezes eu pergunto sem acusar ninguém, estou acusando ninguém, mas eu não sei o porquê essa coisa de ser grão mestre, mestre dos mestres, super mestre, hiper mestre, bimestre. Por que isso? Por que esse orgulho? Para que essa coisa para massagear o ego? Eu acho que quando você realmente é mestre, que você tem um legado, que você tem uma contribuição, eu acho que não precisa. Para mim, se me chamar de professor, ou somente de paulão, para mim está ótimo. Eu tenho consciência daquilo que eu contribuí para a capoeira, que eu fiz com amor, com respeito, com seriedade, como eu sempre falo. Não fiz mais que ninguém, nem menos. Não tem comparações, cada qual tem seu espaço. Todos os mestres têm seu espaço e todas as pessoas têm seu espaço. Depende da contribuição que ela mesmo deu. Então, a minha opinião em relação a isso, também é democrática. Também não quer dizer que o cara não possa ser chamado de hiper mestre. Que ele seja hiper mestre. Democracia, o problema é somente dele ou da pessoa que quer se intitular dessa maneira e usar determinadas patentes para talvez se sentir melhor ou ser respeitado. Eu acho que não é bem por aí, não. Tá bom? Essa é a minha opinião. E eu gostaria que realmente esse desencontro fosse sanado porque são dois grandes mestres e não merecem estar nessa polêmica desagradável dentro do mundo da capoeira. A gente precisa ajudar uns aos outros e estar trabalhando em sociedade, dar credibilidade e dar acesso ao que é de César. Um grande abraço, meus amigos. Um grande abraço, meus amigos.